e tipo eu peio a conta por exemplo desse cara aqui aí por exemplo aí chega no amigo dele e fala pô mano fiz ela o job lá com o pãozinho porque só não faz também ela vai lá e faz é tipo isso saca boca a boca E aí E aí E aí E aí E aí a coé mataram o cara velho cara segue o último que eu assisti foi Dragon Ball super mano mas nem termina eu morri atrás do container boa não olha nada não o belo spray mano e como é que um cara como é que a Isabela com as que eu perder né mano eu acho que eu vou fechar essa roleta coisa boa mané na mentira a ha 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 borges caralho filho a move do Adrianin e E aí nesse momento eu acabo de perder 100 espectadores ai caralho como faz com essa fonte é exclamação fonte mano exclamação fonte e passou o nome desse vídeo aí que tu colocou o som nem fudendo cara e sem link sem like e procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição a gente não falava o que que queria ah os cara tá tudo base rapaziada eu vou apertar W aqui eu vou ver como ó a merda tá vendo não dá viado não dá e tem um cara funda aqui e aí eu falei que o mouse tava ruim tô aqui de alto né cara apesar que o mouse também tá bipolar tá funcionando agora ele tá funcionando tarantá como assim tem beleza é uma engalhinha sai da minha sequa a CP tu tá telando né CP tu não tava matando no meu time CP tu não tava por isso tá paradinho base aí né só pegando Info que eu bandei um geléia porque eu gosto de Nutella da Viola o perdão alguém sabe como resolver esse erro que fica fechando o jogo o que vem antes da casa B o mfb ponte a água o cara me deu capa velho agora que eu fui ver velho que ele me deu capa mano e a única bala que ele me acertou e foi capa ainda mano você não morre salve Gustavo caralho outro gostava na sai pinguim do caralho essas coisas só acontece quando eu tô em live cara eu fico realmente perguntando qual o sentido da vida tá ligado tá ligado você como flamenguista está com medo do Vasco apostar sete 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 eu acho que a gente pode já sumir é incrível que contra tava matando tava me zoando no f2 tava confiante para abrir mira em todo lugar que eu tava incrível agora no meu time desaprendeu a jogar o game mané desaprendeu a jogar o game incrível tá fazendo plant de 2012 aí é isso né mano tá no meu time pô contra o Lost matou no meu time o CP não matou e nem o Lost matou qual será o mistério né quando tá contra eu sabe onde é contra eu sabe onde eu tô sabe o posicionamento para ficar para surpreender onde eu vou passar mas no meu time desaprende que loucura mesmo o conhecimento dos meninos some cara o meu time tudo 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 que eles sabem de noção de jogo de posicionamento acaba assim do nada viado sabe onde ficar e no meu time você joga perdido me explica aí eu não tenho explicação não tem explicação incrível é o mesmo sofrendo com oscilações e seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta Turbo games e o boostfs onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acessa na descrição e utilize o meu cupom ninguém encontra fazendo live para vocês assistir Boa o overhe Whitney lá vocês tem que entender um bagulho sobre Abre a live, quando vocês falam põe delay Não tem como você já está Numa transmissão ao vivo Simplesmente do nada Habilitar uma opção de delay Não existe isso galera Sei lá velho Ele tá atirando no próprio time Vocês acham que deve existir assim Eu chego lá, eu abro o programa Ah, colocar delay 20 segundos Por exemplo Aí a live pum, do nada tá 20 segundos de delay Não é assim já Eu tenho que fechar e abrir a live se eu quiser põe delay Não vale a pena fazer isso Esses caras aqui, eles estão no elo que eles merecem É por isso que eles fazem isso Por isso que eles tela Pra tentar ganhar pontos Aí a tela deles No meu time Tá acho que um cara perdido desse aí Do nada cria noção quando tá contra O cara faz de tudo pra ter ponto Por quê? Porque o cara consegue passar 3 meses No mesmo elo Afundando pra caralho E aí quando abre live Tem alguém jogando no mesmo elo que ele Ele starta junto Pra tentar cair contra E ficar assistindo Pra conseguir ganhar É assim que acontece Nesse jogo Cara Simples assim A não ser que você queira bala pra pistola Um pulo na piscina Ai caralho Ai caralho Eu tô desanimado já Gente Vocês não tem ideia Desanima Desanima Tá ligado Jogar com esses caras Desanima Porque eu sei que os caras vão jogar perdido Cara E contra aí Os caras vão ficar assistindo a live Pra conseguir ganhar Tá ligado Desanima Isso Olha aí Dão 3k pro Renan 64 Mano Morreu 4 Morreu 3 Pro cara Velho Não tirou HP Eu fui o único que tirou HP É muito mais rápido e leve que a normal E Acho que só isso O mouse melhorou Acho que depois que eu dei os porradão nele aqui Melhorou já Mas vou ter que comprar outro Cara Vou criar vergonha na cara Vou comprar outro Eles poderiam assistir vídeo de dica no canal do pãozinho Mas o que que eles fazem Ô vou ver live do pão Ô vou iniciar com outro Ô vou ganhar pontinho É isso aí que eles fazem Mané Crosshair é o único jogo que você sobe de elo Mas tipo A dificuldade não aumenta Tá ligado O crosshair é o único jogo Que o sistema de rank é já assim Cara Você vai subir no elo E a dificuldade não vai aumentando Só começa a aumentar No top 100 Porque é muito gelar usar hack disfarçando Ou é full macro E tipo Alguns tem uma noção básica do jogo E sabe o que tem que fazer Tá ligado Só lá Agora o restante de todos os elos Tá ligado Mito Pra baixo É tudo igual Eu não entendo esse jogo É o único jogo Que você sobe elo Mas não muda A burrice dos caras Às vezes o cara só quer aparecer no youtube Não Não Acho que eles só querem ganhar ponto mesmo Cara Eu só aparecendo no youtube E o cara estaria aqui Tipo Interagindo comigo no chat Qualquer coisa do gênero É igual um imbecil Tá ligado Pelando a live Pra me matar Os caras acham que tipo Vai mudar algo na minha vida Por isso que tipo assim Não importa a conta que eu jogo Eu não fico Eu não fico Eu não fico Obrigado.